Minuto Touro de Ouro, com Pabllo Spayer. Bom dia, Brasil! Vem cidade alemã! E as bolsas amanhecem calmas, levemente positivas nos Estados Unidos e na Europa. E a Europa caminha para fechar a oitava semana positiva, apesar do pessimismo com a inflação mais forte que saiu nos Estados Unidos ontem. As apostas na Bolsa de Chicago mostram que os investidores ainda estão acreditando que o primeiro corte de juros nos Estados Unidos será em junho. Sei não, hein? Apesar de calmo, o mercado pode ficar nervoso e agitado hoje, porque é bruxaria quadrupla nos Estados Unidos. Quando vencem futuros de opções sobre índices e ações, tudo ao mesmo tempo. E hoje vão expirar gigantescos 5 trilhões de dólares na Bolsa de Nova York. Aqui em São Paulo também é vencimento de opções na B3, um pouco mais humilde, é claro. Vem ver as bolsas lá nos Estados Unidos. O Dow Jones sobe 0,1%. O S&P e a Nasdaq, 0,2%. Lá na Europa, na média, as bolsas estão subindo 0,3% agora. O minério de ferro que estendeu a queda caiu mais 3,5%. Esse ano já caiu 30%. Acabou de piscar abaixo de 100 dólares em Singapura, 99,90%, com o problemático setor imobiliário chinês piorando em vez de melhorar. Está na capa do Wall Street Journal. Até casa usada está caindo de preço lá na China. Em fevereiro caiu 6,3% o preço da casa usada. O pior mês, a pior queda da história da China. Ou seja, não está vendendo nada de imóvel por lá. O petróleo respira um pouco, né? Está caindo 0,5%. Está quase 85 dólares, mas está rondando as máximas dos últimos quatro meses. O índice do dólar, o DXY, está perto do 0 a 0. Está calmo. O Bitcoin, que mergulhou 8% desde a máxima histórica de 73.800. Está 67.600 dólares agora, depois que o estrategista-chefe do Bank of America se juntou ao Banco Central Europeu e disse que as criptos são ativos com aspectos de bolha especulativa. Ele lembrou as características de uma bolha. Disse que é quando muito dinheiro corre atrás de poucos ativos. Todo mundo quer aquilo. O preço dispara muito mais rápido do que o mercado de touro, que é mais lento. E o valor do ativo se descola da realidade. Mas também lembrou que às vezes demoram anos para a bolha estourar. Eu sou Pablo. Bons negócios. Vai, tourinho! Vai, tourinho! Minuto Touro de Ouro Com Pablo Spayer Minuto Touro de Ouro 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 Obrigado.